Eu votei, eu votei, eu votei, eu votei Eu votei, eu votei, eu votei, eu votei, eu votei Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou parquear Já ir na ganda e eu sei que hora pra voltar Vou tomar cervejinha, vou tomar zaratinha Vou achar também, eu vou tomar zaratinha Na pisarra, na pisarra, na pisarra, na moleque É bora, é bora, é bora mulherada Chegando na parte da parada É bora, é bora, é bora mulherada Aqui eu tô chegando pra cair, mas a balada A mulher, a mulher, eu sei que é todo mundo do leste A mulher, a mulher, é uma gama, 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 gama É a mulher, é uma mulher Não é gaza e é assim, todo mundo do leste A mulher, a mulher, gama, 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 gama En general Mais uma vez, prometo, levar o pinto Quem lembra, Bateu, Né? Bateu agora, parece mais por aqui Mais uma coisa, hoje, hoje E dentro desse O que é isso? 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 Muito obrigado O que é isso? O que é isso? Obrigado, tio! Obrigado, tio! Em nome de Jesus! Agradeço a Deus pela nossa vida! O resto não é não, tio! É corretudo! Agradeço a Deus pela nossa vida! O resto! Não olhes pra trás Não fiquem prostras E acabou também por acalma, tá? Tava tomando corrompido, sempre que botou essa música E eu não vou deixar E vocês me ajudam E eu sou o seu povo Quando você me sai Deixa chorar Eu vou fazer chorar É filho gigante Mas você vale mais E por mim Por isso Eu sou o seu povo E eu sou o seu povo E eu não vou deixar 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 Nós, nós. Nós, nós. Nós, nós, nós. Nós, nós, nós. Nós, nós. Nós, nós. Aqui, ó. Aqui é a carne. Nós. Então, nós. Agora, nós. Eu espero que a nossa amizade não acabe a música, sabe por quê? Se tem amigo, a gente se prolonga a vida, sabe por quê? Porque um cura do outro Nós renova É que nem a águia, né? É que nem a águia, conheça a vida da águia Dica nesse vídeo, vê lá a vida da águia, o que a águia faz para se renovar Como que a águia faz para se renovar Trabalha pra caramba, trabalha, trabalha Não é igual não então, manda a casa não, ali trabalha pra caramba Não, porque o pessoal dele tá vendo aí, que é assim A gente trabalha, trabalha, trabalha Você acha que eu faço o quê? Você acha que o meu amigo também trabalha em quê? Você acha que a pessoa gravou no filme, você também tem médio Nunca, nunca Se não, se não, ele também é um filme no celular Pra gente gravar um vídeo A gente trabalha Se alguém tiver com inveja, vai lá e faz também Grava um filme também, como o senhor bom de novo Trabalha E toda a mesma coisa que ele tá fazendo Você acha que o meu amigo tá aqui? Porque ele comprou um filme lá, eu também tenho um filme lá Nós estamos gravando um filme que nós tem Que nós trabalhamos E o primeiro tempo vai atrair E que tem o meu celular pra gravar Mas também, mas não tem inveja não Vai lá e trabalha, amigo A inveja pica aí, viu? A inveja pica aí, viu? A gente trabalha, mas não fica bem Mas eu não sei também um filme igual você Obrigado Vamos, que tal? Tá, 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 tá Tchau